Salve tropinha do canal, tudo bom com vocês? Tá começando mais um videozão Aqui ó galera, tirei uma parte aqui da live Para fazer esse video aqui, uma live que eu tô fazendo Quem não sabe eu tô fazendo live todo dia aí no meu canal E o video de hoje é o seguinte Vamos tá fazendo um banco aí Um banco com a tropa da máfia brasileira galera É isso aí mesmo, bora tá fazendo esse banco aqui com eles E bora ver o que vai dar esse banco aí Já fica com a intro e volta pro video Aí galera, voltamos, já passou a intro aí Como vocês tão vendo né galera, acho que a tropa tá fazendo tipo um bugzinho Sei lá o que que eles tão fazendo, nem sabia que tinha como isso Parece que a gente beija o carinha que tá lá Lá ele é eterno, tropinha do Ratox Lá ele é eterno A gente beija ele e passa pro outro lado Então bora fazer isso aí né No famoso lá ele No famoso lá E lá ele é eterno Lá ele é eterno, tropinha Mas é isso aí ó Já pegamos, já tamo do outro lado Agora é simples É só explodir a porta ali E descer lá pra baixo E pegar a grana, meu filho Que é o que nós mais quer né meu parceiro Bora aqui, bora Deixa eu ver aí ó Hum Capita sem roupa, mas Não Mas tá tipo Aí ó, boa, boa, vai abrir, vai abrir, vai abrir Bora, 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 bora Nossa, perdi vida Acho que eu perdi vida nessa explosão Aqui ó, barra descer Bora Não, não, tá muito perto Vamos, vamos agora Boa Boa, tropa Vamos ganhar dinheiro, meu filho Bora ganhar dinheiro Nossa, é muito top aqui dentro A primeira vez que eu tô fazendo um banco, tropa Pra tipo Que eu descer aqui pra baixo Eu nunca tinha descido aqui pra baixo não Tinha feito banco Mas só Na fuga Pela tipo assim Descer aqui pra baixo Pra pegar grana Eu nunca tinha pegado não, tropa Aí ó, explodiu Explodiu Bora, bora, go, go Bora pegar a grana Bora pegar a grana Nossa, ainda não vai pegar a grana Meu Deus É coisa demais pra fazer Cadê Eu posso fazer aqui Deixa eu ver Hum É Não, é não Tem que tá com a mesma roupa Tem que tá com a mesma roupa Os carinha vai tentar abrir aí Que não dá pra abrir não Desse jeito não Nossa, velho Dá trabalho Viu fazer banco, bicho Cê é louco Já vai deixando um likezinho aí, tropinha Bora aí, bater aí Dez likes aí No vídeo Boa, 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 tropinha Pegando a grana aqui Agora vai pegar a grana agora GG Bora ver quanto nós vai pegar Eu vou chutar aí uns 22k Nós vai pegar aí Deixa eu ver, viu Hum Foi boa 19 mil GG Bom demais Agora é só sair aqui Eu quero ver como é que nós vai sair, né Que eu também não sei Aqui, galera A galera tá subindo Pra cá, ó Descendo Eu não sei o que eles estão fazendo Só vou fazer também Cadê? É mesmo aqui, ó Barra Subir É... Subir Cadê? Bora, meu filho Aperta Boa, boa GG, tropinha Bora sair do banco Ui Bora aqui, bora Dá-lhe que dá-lhe Nossa Tamo no esgoto da cidade Vai, mas cadê os caras? Os caras me deixaram aqui sozinho Aí é foda Os caras me deixaram aqui sozinho Só bora Bora seguir aqui Eu não sei nem pra onde vai Eu acho que às vezes é porque cada um vai pra um esgoto diferente Eu não sei, né Aqui, ó Bora correr, bora correr, meu filho Eu não quero ser pego, não Só corre Nossa, mano Foi aparecer aonde? Nossa, não, 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 não Deu bug, deu bug, deu bug, deu bug, deu bug Ah, boa, boa, boa Voltou, voltou Ó, vai aparecer longeão Nossa, não sei nem onde é aqui, pô Direito Ah É na cidade que tem o banco Acho que é Bulbler e Blitz Sei lá Não, mostra É, mas é isso aí, tropinha Então foi esse Banco roubado Vazamos Não fomos presos Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino e notificações Falou, valeu E não perde as lives, hein, tropinha Fui E não perde as lives